O que é que nos trouxe aqui? Trouxe-lhe dois tipos de aparelhos estéticos. Não mordem, pois não? Não. Sim, então diga. Esse é um aparelho de cerâmica em que as pecinhas que são coladas na parte externa dos dentes são em cerâmica, são transparentes e a única parte que se vê é o fio que passa entre os dentes todos. Portanto, é um sorriso metálico, não é? Mas é mais atenuado. Foi este o que colocou na Ana Sofia? Exatamente, foi esse aparelho que colocámos na Ana Sofia. E fez essa opção por alguma razão, por causa da constituição da boca, para ser mais rápido o endireitar dos dentes? Nós não tínhamos muito tempo e os aparelhos completamente estéticos têm muito tempo de laboratório, para a confecção, porque são feitos à medida do dente de cada pessoa. E levam dois, três meses até receber esse aparelho. E aqui associaram o quanto antes, não é? Exatamente. Mas nós temos também outro tipo de aparelhos que já se vão usando hoje em dia, não é? É a outra alternativa que temos. Porque o objetivo é endireitar os dentes, mas, enfim, que seja de uma forma bastante discreta. É, no adulto, um dos fatores importantes é, como estes tratamentos são demorados, não diminuir, do ponto de vista da imagem, o seu bem-estar, a sua autoestima. E então, para isso, hoje em dia, foram desenvolvidos aparelhos linguais, que são colocados na face interna dos dentes, e que são feitos à medida, estas peças são feitas à medida dos dentes de cada um, e que esteticamente não se vê nada. Esse deixa-me algumas dúvidas, mas nós temos um vídeo para mostrar como é que isto funciona. Ora, nós vamos ver aqui no nosso plasma, porque este realmente parece ser o melhor dos dois mundos, ou seja, nós pomos estes mesmos aros, mas por trás dos dentes. Isto suscita-me algumas questões. Primeiro, não ficamos a falar assim à sequinha de massa? Isto tem um período de adaptação. Quinze dias, três semanas de período de adaptação. Digo eu, como estou na área da comunicação, se eu quisesse pôr um aparelho, depois não ficava assim muito a falar a sequinha de massa. Não, durante a fase de adaptação, são uma semana, quinze dias, falam um bocadinho... E não magoa a língua? Não magoa a língua, não magoa tanto a boca como os aparelhos exteriores. Além dessa fase de adaptação de quinze dias, três semanas, passando essa fase, são muito bem tolerados. E qual é a vantagem? É só não se verem quando nós sorrimos, ou estes são até mais eficazes? Estes são tão eficazes como as outras. Só com essa vantagem de estarem escondidinhos. Claro, completamente escondidos. As pessoas podem fazer a sua vida normal. A sua imagem não é alterada de qualquer modo, não é? Porque não se vê nada. E depois há uma manutenção inerente a este tipo de aplicação de aparelho, não é? Deste ou de outro? A manutenção é semelhante à dos outros aparelhos. Geralmente é mensal. Uma vez por mês temos que dar um jeitinho. Estamos aqui a ver, numa boca real, não naquele desenho animado que mostramos há pouco, a aplicação deste aparelho. E que é mais difícil a aplicação, ou não? Não, é muito rápida. É? É porque quando são colocados... Parece que é mais complicado andar ali por trás do dente a colocar o... É tudo colocado ao mesmo tempo com uma goteira, que nós chamamos, que é pré-aplicado, o aparelho é pré-aplicado na goteira, e é todo inserido na boca ao mesmo tempo. Em dez minutos é colocado um aparelho marcada. Muito bem. Doutor Nuno, muito obrigada. Quero um destes. Não é um aparelho, eu quero uns dentes destes para mim, que são tão bonitinhos. Vou-me despedir. Agradeço-lhe por estes classificados e por estas novas tecnologias ao dispor dos nossos sorrisos.